Olá! Essa é a primeira aula de como desenhar placas de circuito impresso. São nessas placas que nós montamos os circuitos eletrônicos. E eu vou ensinar passo a passo, bem fácil de entender. Hoje é a sua primeira aula. Vem comigo! Então vamos lá! Bora aprender a desenhar essas placas de circuito impresso. O primeiro que nós vamos fazer é baixar o software Fritzin, instalar ele na nossa máquina. Nós vamos utilizar esse software durante todo o curso. E eu selecionei o Fritzin por algumas razões. Primeiro, porque nós não temos a intenção de dar aqui um curso profissional. E sim, é um curso para iniciantes. O Fritzin é excelente para isso. Segunda razão é que nós queremos que seja um software fácil de usar. O Fritzin é bem tranquilo de utilizar. E a terceira razão é porque ele é free, gratuito. Você pode baixar sem pagar nada. Me acompanhe que eu vou baixar e instalar o Fritzin. Então acesse aqui no seu navegador a página oficial do Fritzin, que é www.fritzin.org. Nessa página, vocês vão já, aqui em cima, encontrar a opção download. Clicando em download, nós vamos poder aqui, se quiser, fazer uma doação. E clicar aqui em download, selecionando qual o sistema operacional. Olha que bacana também, o Fritzin funciona tanto no Windows, no Mac, como no Linux. No meu caso aqui, eu vou selecionar o Windows 64 bits. Eu cortei o vídeo para acelerar a nossa aula. E aqui embaixo, vejam que já terminei de baixar o arquivo do Fritzin. Então o que eu faço? Basta agora abrir esse arquivo, para a gente descompactar os arquivos que vêm dentro, sendo que é um arquivo zip, um arquivo compactado. Pronto, agora que já foram descompactados todos os arquivos, nós podemos ir lá para a pasta. E vejam que ele criou aqui essa pasta Fritzin, com o Fritzin aqui dentro. Com os arquivos descompactados, nós já temos o Fritzin instalado. Sequer precisamos executar qualquer instalação. Veja que nós já temos aqui o executável do Fritzin, para rodar ele. Então, por exemplo, eu posso criar aqui um atalho. Eu vou enviar o atalho para a área de trabalho. E aqui na área de trabalho, eu já tenho o programa Fritzin prontinho para uso. Pronto, então vamos clicar agora no Fritzin e entrar. Eu vou explicar para vocês como que ele funciona. Esse é o objetivo da aula de hoje. Nas próximas aulas, a gente vai começar a detalhar e vamos passo a passo. Então, não se assuste. Na aula de hoje, eu vou mostrar, no geral, como que ele funciona. O objetivo não é que você ainda aprenda tudo isso que eu vou mostrar. Só para você ter uma ideia de tudo que existe no Fritzin, de uma forma geral. Temos aqui, então, a página principal do Fritzin. Na primeira vez que a gente executa, ele demora um tempinho. Vamos aguardar que a gente já vai conseguir utilizar o Fritzin. É normal ele demorar esse tempinho mesmo. Então, pronto. Terminou de abrir o Fritzin. E aí ele pergunta se você quer atualizar as peças que são utilizadas para montar a placa. Então, vamos colocar aqui um update. Aqui ele está baixando todas essas peças atualizadas. E agora ele vai instalar os componentes. É importante que durante essa instalação, você não interrompa, não desliga o computador. Deixe ele terminar toda a instalação. E aí sim, veja. Ele já terminou de instalar. Eu posso fechar aqui essa tela. E ele está pronto para uso agora. Então, vamos abrir novamente. E ele já está atualizado. Agora sim, vamos maximizar. Ele entra diretamente nessa tela de Welcome. Ou seja, numa tela de bem-vindas. Nós temos aqui os arquivos recentemente que nós trabalhamos. Podemos criar um novo arquivo. Abrir um arquivo já existente. Aqui tem um blog e mais algumas informações. O objetivo para que eu mostre como que ele funciona. Nós vamos pegar aqui esse circuito que já está montado e funcionando. E vamos desenhar o circuito no Fritzin. Então, vejam. Nós temos aqui dois LEDs, dois resistores, alguns jumpers e um Arduino. Então, o primeiro passo foi montar o circuito. Agora, entrando aqui no Fritzin, nós vamos entrar nessa opção ProtoBoard. Veja. Nós temos aqui a visão da ProtoBoard para que a gente possa, com os componentes que existem aqui na parte de componentes, a gente possa trazer os componentes e montar esse circuito. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou configurar essa ProtoBoard. Então, cada componente que eu trago para cá, inclusive a ProtoBoard, nós temos aqui as características do componente. Então, essa ProtoBoard, por exemplo, eu vou configurar ela aqui menor. Configurar ela igual a ProtoBoard que eu tenho aqui. A ProtoBoard que eu tenho, ela está invertida. Então, o que eu vou fazer? Vejam aqui, eu tenho o azul em cima e o vermelho embaixo. Então, eu vou clicar com o botão direito, vou girar, girar 180 graus. Agora, a gente vai começar a trazer os componentes. Por exemplo, eu vou trazer os LEDs. Então, vejam, os componentes que nós temos aqui, eles estão organizados da seguinte forma. Nós temos aqui os componentes básicos, resistor, capacitor, diodo. Depois, nós temos aqui componentes de entrada, são os push buttons, potenciômetros e assim por diante. Componentes de saída, o LED, alguns displays. Depois, nós temos aqui os circuitos integrados, os ICs. Componentes de energia, como pilha, conectores. Aqui o próprio Arduino ou alguns outros microprocessadores. Um Raspberry Pi, outros tipos de computadores, conectores e assim por diante. Então, tudo organizado aqui. E nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui um LED. Veja, eu clico aqui, arrasto. Lembrando que o objetivo aqui dessa aula é só mostrar as funcionalidades. Não se preocupe aí em aprender, porque na próxima aula a gente vai fazer isso passo a passo. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui esse LED e vou colocar ele aqui na posição, de acordo com o que eu tenho lá na protoboard. Então, pronto. Coloquei ele aqui. Veja que ficaram, alguns pininhos ficaram em verde aqui. Significa que eu conectei os terminais do LED na protoboard. Se eu clicar em um dos pinos aqui, veja, eu clico e mantenho apertado. Ele aparece amarelo, tudo que está conectado naquele ponto. Vamos trazer um outro LED. Vou girar esse LED. Então, venho aqui, giro ele dessa forma. Ou eu inverto a posição do LED. Eu quero ele de outra cor. Então, eu venho aqui nos detalhes do LED. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu quero ele amarelo. Trago ele para cá. Agora, eu vou colocar os resistores. Olha que fácil. Eu venho aqui, trago um resistor. Vou conectar ele nesse terminal aqui do LED. E aqui eu posso configurar a resistência. Veja, vamos aumentar um pouquinho aqui. Ficou melhor para a gente visualizar. Então, aqui eu posso configurar a resistência desse resistor. E olha que legal. Eu coloco aqui, por exemplo, 1K. Ele já mudou a cor do resistor. Se eu colocar agora aqui 3.3K. E assim ele coloca o resistor já na cor correta. Vamos colocar aqui de 220 ohms. Então, coloco outro resistor do outro lado. Então, agora eu vou querer colocar os jumpers. Por exemplo, eu quero ligar aqui o outro terminal do LED. Eu quero ligar ele no GND. Então, eu clico aqui com o mouse. Arrasto. Veja, ele está trazendo um jumper. E eu vou até onde eu quero conectar o jumper. Solto. E pronto, já está conectado. Veja, eu clico aqui. Tudo que está em amarelo está conectado por esse jumper. Ah, eu quero mudar a cor do jumper. Então, eu clico nele. Venho aqui. Quero colocar ele preto. Ah, eu vou colocar um outro jumper no outro LED. Então, pronto. Coloquei aqui os dois LEDs ligados. E agora, eu vou trazer o Arduino. Então, eu venho aqui embaixo. Clico aqui em Arduino. Arrasto. Olha lá. Está vindo o Arduino para a gente. Vou diminuir um pouquinho. Aqui com a rodinha do mouse, eu tenho como dar zoom ou diminuir. Se eu não tiver a rodinha do mouse, eu posso vir aqui embaixo. Menos e mais o aumento ou diminuir. E aqui, eu quero agora fazer as conexões. Por exemplo, aqui, esse conector GND, eu quero trazer ele aqui para o barramento GND da protoboard. Então, eu clico aqui. Da mesma forma que eu coloquei um jumper na protoboard, eu coloco de fora da protoboard com outro componente para a protoboard. Coloquei o GND. Então, agora eu vou colocar aqui os terminais que irão ligar os LEDs. Então, a porta 9 do Arduino, eu quero que ligue o LED amarelo. Então, eu ligo o jumper no resistor que será conectado ao LED. Esse jumper, eu quero ele na cor amarela. Está lá, amarelo. E aqui, na porta de baixo, na porta 8, eu vou ligar ele aqui no outro terminal do resistor. Vamos ligar o vermelho. Então, pronto, eu já tenho a minha visão de protoboard exatamente tal qual no circuito físico. E depois que nós terminamos de desenhar todo o circuito tal como ele está fisicamente, agora sim nós podemos passar para o desenho do esquemático. Lembrando que o software Fritzing não é utilizado para executar o circuito, para que a gente simule o circuito aqui. Ele é utilizado apenas para desenho. Então, como a gente não tem como saber se o circuito está funcionando corretamente no desenho, a minha sugestão é faça o circuito fisicamente na protoboard. Testou, está tudo ok? Então, agora a gente só copia do jeitinho que está na protoboard e a gente copia para cá. Por isso que se a gente vem agora no esquemático, o Fritzing vai ajudar no desenho. Então, vejam, nós temos aqui cada um dos componentes. Eu tenho um Arduino, eu tenho aqui um LED, tenho outro LED, o desenho técnico de cada um dos componentes. E nós vamos aqui organizar para que a gente veja o desenho bem legal. Em primeiro lugar, eu vou, por exemplo, girar aqui o Arduino para que ele fique de pé. Então, eu vou girar ele 90 graus no sentido anti-horário. Trago ele para cá. Depois, eu vejo que uma das portas aqui do Arduino, eu tenho o resistor ligado. Então, eu vou trazer o resistor mais próximo e vou girar ele aqui, também 90 graus no sentido anti-horário. A legenda dele virou junto, então eu venho aqui e giro a legenda 90 graus no sentido horário. E posso arrastar a legenda aqui. Enquanto o componente está selecionado, eu consigo arrastar a legenda. Trago ela próxima aqui do resistor. Esse LED, por exemplo, nós queremos girar o LED. Veja que os tracejados que nós estamos vendo, significam as conexões que existem lá no desenho da protoboard. Por isso que o Fritzin ajuda bastante no desenho do esquema. Porque a gente consegue agora, através desse tracejado, organizar os componentes de uma forma melhor. Então, aqui, por exemplo, eu vou girar o LED 180 graus. A legenda, vou girar também 180 graus. Trago a legenda para perto. E pronto. A conexão aqui ficou linear. Vamos para o próximo resistor fazer a mesma coisa. Eu vou girar ele 90 graus no sentido horário. Vou trazer ele aqui para perto. A legenda, vamos girar no sentido anti-horário. Trago a legenda para perto dele. E agora, falta esse último LED. Então, vamos ver aqui a posição. De acordo com os tracejados, viro 90 no sentido anti-horário. Pronto. Está bem organizado agora. Finalmente, a gente já pode desenhar aqui as linhas do circuito. Então, onde eu quero que fique simplesmente a linha tal como está, eu dou um duplo clique. E pronto. Ele já fez o desenho das linhas. E agora, nós finalmente vamos desenhar a placa de circuito impresso. Clicando aqui em PCB, temos aqui, em cinza mais claro, a placa. Então, nós podemos mudar o tamanho da placa. Selecionando a placa, aqui embaixo, nós vemos o tamanho da placa. E em cima da placa, nós vamos colocar os componentes. Por exemplo, aqui o Arduino. Aqui o nome do componente. No caso, vamos poder mudar aqui para Arduino. E os componentes aqui, nós vamos também posicionar exatamente como nós fizemos lá no esquemático. Então, nós vamos trazer aqui, por exemplo, o primeiro LED. Vai ficar aqui. O segundo LED nessa posição. Esse resistor, veja que os tracejados estão cruzando. Aqui, novamente, o tracejado auxiliando a posição dos componentes. Então, vamos inverter. Vamos inverter aqui para girar 180 graus. A etiqueta, vamos também girar 180 graus. Por exemplo, eu vou colocar a etiqueta aqui no meio do resistor. E vamos posicionar o resistor. Por exemplo, aqui embaixo do LED. Esse outro resistor. Aqui, vamos colocar a etiqueta dessa forma. E agora, nós vamos desenhar as trilhas. Então, aqui onde tem o tracejado que eu quero que fique a trilha, eu posso dar um duplo clique. Por exemplo, aqui também. E veja, essa trilha, eu não quero que ela fique reta. Então, eu posso pegar aqui em qualquer ponto. Clico com o mouse, seguro e arrasto. Dessa forma, eu estou desenhando o tracejado da trilha. Quero que ela venha, por exemplo, até aqui. E aqui, desse. Então, cada vez que eu pego a linha no meio dela, clico e arrasto, a gente está colocando aqui um ponto de curva. Vamos fazer a mesma coisa aqui com esse tracejado do segundo resistor. Veja, eu quero que ele fique rente, aquele primeiro tracejado. Então, eu clico aqui, trago para cá. Opa, CTRL Z aqui, que eu peguei o Arduino. E pronto. Então, eu já tenho essas duas trilhas indo aqui para o resistor. Nós temos a parte aqui, o negativo do LED. Dou um duplo clique. E aqui eu vou arrastar da mesma forma. Veja. Assim, eu tenho a trilha do GND. Aqui também dou um duplo clique. E finalmente aqui, a trilha do LED. E é isso aí. Tenho agora o desenho da placa de circuito impresso, do jeito que vai ficar aqui em frente e verso. Por exemplo, aqui é uma visão no verso, como que ela vai ficar. Aqui é a visão de frente. Aqui eu vejo só a camada inferior, que é basicamente aqui os tracejados, onde vão ficar as trilhas. E aqui a camada superior, que é basicamente aqui o label de cada componente. Então, é isso. Eu posso, da mesma forma, exportar esse desenho como imagem. Ou eu posso exportar para produção, aqui em diversos formatos. Por exemplo, para mandar esse desenho para uma fábrica de placas. E através desses arquivos, eles conseguem confeccionar a placa. E a gente consegue ainda uma lista de componentes. Se eu clicar aqui, ele gera uma lista. Veja, ele está exportando. Vou abrir aqui com o Chrome. E eu tenho aqui a lista dos nossos componentes utilizados no circuito para fazer a compra. Então, para a aula de hoje é só isso. Só para você ter uma ideia do que o Fritzin é capaz de fazer. E na próxima aula, a gente vai aprender, já detalhadamente, o como fazer aqui o desenho da protoboard. O como utilizar aqui os diferentes componentes. Aí a gente vai se aprofundando passo a passo para que você consiga fazer exatamente como eu estou fazendo. Ok? Bom, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Você gostou deste vídeo? Não se esqueça de dar um like. E se inscreva no canal. Brincando com ideias! Brincando com ideias! Brincando com ideias! Legenda Adriana Zanotto